Você pode até não entender de meio digital, mas precisa ter alguém que o faça por você. Isso porque o seu consumidor está por lá. E o mais importante, você também. Estão falando do seu mercado, dos seus concorrentes e principalmente de você. Você sabia que mais de um terço da população mundial utiliza a internet? E que mais da metade desses internautas faz uso das redes sociais? Mas o que isso significa? Significa que as pessoas estão se comunicando muito mais e com muito mais facilidade. Cabe saber se você quer se tornar o assunto. 41% do tempo dos usuários é voltado para a comunicação. Enquanto 21% é utilizado buscando algo, 20% é focado na leitura de conteúdos. Ou seja, se não estão conversando sobre você, estão procurando saber mais sobre você. Mais da metade do tempo reservado para a comunicação é focado nas interações em redes sociais. O Facebook possui mais de 1 bilhão de usuários ativos. Se fosse um país, seria o terceiro mais populoso do mundo. Primeiro é a China e o segundo a Índia. Já o Twitter conta com mais de 140 milhões de contas ativas. São cerca de 340 milhões de tweets publicados diariamente. O YouTube é a maior rede de compartilhamento de vídeos do mundo. Ela recebe 60 horas de vídeo a cada minuto. É como se você precisasse de quase 10 anos para assistir o conteúdo publicado em um só dia. 3.600 horas de vídeo a cada 60 minutos. 86.400 horas por dia. Que tal fazer um teste? Pesquise pelo nome da sua empresa ou de alguma outra que você tenha curiosidade. Certamente, você não será o único a se lembrar dela. Se fosse você, não perderia tempo. Ou você não quer saber diretamente com seus consumidores o que eles falam de você. É por isso que saber ouvir o mercado, as tendências e, o mais importante, os clientes, é o que faz a diferença em qualquer negócio. E, neste contexto, é o marketing digital que indica as regras. Controlar as variáveis neste universo, ou pelo menos entendê-las, é fundamental para a sua presença digital. Mas, calma, estamos aqui para te ajudar. E o melhor, de maneira customizada. Controlar as variáveis neste universo, ou pelo menos entendê-las. Controlar as variáveis neste universo, ou pelo menos entendê-las. Controlar as variáveis neste universo,